O investimento de 7 milhões de reais foi anunciado em reunião no gabinete do prefeito Robson Cantu com a presença de secretários, presidentes de associações de moradores, vereadores e lideranças comunitárias. Os investimentos permitirão obras de asfaltamento em 27 ruas de vários bairros da cidade. As obras anunciadas foram comemoradas pelos presidentes das associações de moradores e líderes comunitários. Graças a Deus hoje temos aqui para assinar com o prefeito nosso Robson, vamos conseguir nosso asfalto, é o que mais o povo está pedindo lá, é o asfalto nas ruas. Uma excelente hora, umas ruas que precisavam receber essa pavimentação e vai ajudar muito. O bairro é um bairro bem estruturado e o que está faltando é só pavimentação asfáltica nessas ruas, aí sim o bairro fica completo. O prefeito Robson Cantu disse que este investimento de 7 milhões de reais é dinheiro dos cofres municipais, é resultado da economia do dinheiro público através da gestão. Não tem dinheiro do governo estadual, não tem dinheiro do governo federal, é da economia do povo patobranquense e é isso que é bom. Quando a gente faz economia faz obra e é isso que nós estamos fazendo. Vamos premiar vários bairros, várias ruas que estão intransitáveis e a gente tem que fazer e atender o povo que tanto merece.